Música, amor e sensibilidade Falando mais alto em seu coração Jesus é a Palavra Mestre, estou à beira de um naufrágio Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento Chego a crer que não estás me vendo Lembro que estás logo ali Na proa do meu barco a dormir Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso cantar Eu acredito que eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso cantar Já tenho fé pra descansar Mais honra de um bravo mar Sim, eu posso cantar Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso cantar Eu acredito que eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso cantar Só porque estás comigo eu posso cantar Já tenho fé pra descansar Mais honra de um bravo mar Mais honra de um bravo mar Sim, eu posso cantar Mas eu posso cantar Mas quem é esse que vem me ajudar Quem é esse que até o vento lá me obedece Quem é esse que ofenda e o mar que já confedece Jesus Aleluia, Senhor, o teu nome toda língua confessará Jesus, eu quero te adorar Jesus, eu quero te adorar O presente que Deus enviou pra nós Jesus, até o vento se cala Já ouvindo a voz Mas eu posso cantar Eu posso cantar Eu posso cantar Eu posso cantar Só porque estás comigo eu posso cantar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso cantar Mestre, vem me ajudar Mestre, vem me ajudar Eu posso cantar Só tenho o pé pra descansar Nas ondas de um cada um mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Eu sei que tem grito Vem me ajudar Jesus é a palavra